O que você tá ligando? Tô ligando lá pra achar um jogo, né? Ah é? Do videogame? Então do telegame, faz um favor pra mim. Então, pede o, olha, pelo código, tá? O J123, é o Freeway, pede aí pro jogo. J126, Freeway. Isso, 123. Agora desliga, Jaminho, desliga, porque ele funciona dessa forma, 24 horas por dia. É só você pedir o jogo que você está querendo. Em casa você recebe uma relação dos jogos. São mais de 100 jogos pra você escolher. E é só pedir pelo telefone e ele chega em segundos via telefone, tá bom? E no dia 29 de dezembro, nós vamos sortear pra vocês um telegame. É só mandar a sua carta pro programa TV Criança. Concurso Telegame, caixa postal 372 São Paulo. Mas coloque o seu endereço, nome e endereço completo, e o telefone também. Porque ele é facílimo, ele funciona dessa forma. Você escolhe um jogo aqui, olha, no bloquinho de todos os jogos, né? Que eles estão cadastrados. Você pede pra ligar, liga lá pra pedir outra agora, Jaminho. Já foi o Freeway? Agora vamos pedir, deixa eu ver aqui. O 132, pede lá, o Defender. É J132, pediu? J132, Defender. Pediu? Então desliga e vamos começar a jogar um pouquinho do telegame. Vamos jogar. Isso, vamos lá. Começou o jogo, então vamos jogar um pouquinho. Agora, se você quiser alguma informação sobre o telegame, basta você ligar pra aqui, pra São Paulo, pro 280 1793. E pro Rio de Janeiro, pro 285 4833. Tá? Gracinha, telegame. Vamos jogar um pouquinho? Então vamos lá. Vamos ficar jogando e o pessoal de casa fica com os nossos desenhos, tá bom? Vamos lá. 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 Obrigado.